salvações sejam bem-vindos a mais um vídeo de world of tanks no canal do titio e mais uma partidinha aqui com bolrasque agora que já acabou aí a maratona quem pegou pegou o desconto teve muita gente que pegou o tank free aquela galerinha que quase não tem tempo para jogar porque sim não é algo tão simples assim de se pegar até mesmo porque a grande maioria das pessoas não pega jogando de tier 10 joga jogando aí com os tanques normais então são aquelas partidas tem que fazer várias e várias várias vezes para você conseguir a quantidade de x de xp e essa partidinha tinha o titio caiu na partida tinha 10 procurófica é tem só uma artilharia e tem três leves aí para cada lado só que titio não é um tanque médio titio é um tanque leve e eu vim aqui para essa posiçãozinha padrão apesar de não estar tendo aqui muito over de ninguém você vê aí que eu efetuei esse disparo eu dei uma resenha consegui fazer quase que um da bomba mas a camuflagem do borrasque é uma das coisas excepcionais desse tanque e muita gente tem pergunta que eu sei realmente gostou desse tanque cara eu gostei bastante dele é um tanque muito de muito oportunismo você for jogar com ele utilizando bem as mecânicas do game você vê aí titio tá exportando aqui não vou atirar não vou chamar atenção mas ainda assim a camuflagem desse tanque me deixar fazer isso exportar aqui os inimigos sem ser exportado lembrando que tem um STB1 aí que é um tier 10 deve ter uma visão absurda mas titio já exportou eles e a quantidade de gente que tem para atirar aqui então meus queridos é sim um tanque muito muito bacana tem muita gente dizendo que o tanque é vesgo o tanque não é aquela coisa toda cara você tem que ter um pouquinho de paciência eu joguei bastante partida já com ele acho com 120 130 partidas talvez até mais e muitas vezes você vai sim se decepcionar mas eu tenho muito mais tido obtido resultados bons resultados do que essa galera vem dizendo aí então a galera tá acostumado com aquele tanquinho que atira tudo retinho tudo bonitinho com a mirazinha fechado borrasque não você vai ter que esperar o tempo de mira dele é um tempo de mira alto relativamente alto mas compensa muito e velho esse clipe dele é muito muito bom são dois segundos de intra clipe em dois segundos você pode dar 720 até mais aí no teu se rolar alto no teu inimigo e titio aproveitando a oportunidade aqui aquela coisa o nosso time ganhou meio ganhou morro você vê que eu vim aqui no começo do morro não tinha quase ninguém comigo mas agora chegou bastante gente do time e eu falei porra eu tenho que avançar tem que ganhar terreno para poder fazer pelo menos um esporte zinho aí e cara procurófica aquela coisa né é geralmente um dos times fica completamente retraído e perde o jogo justamente aí e esse para mim é o caminho do sucesso em procurófica qual é se você tá naquele lado principalmente base sul ganhou morro corre para cá vem explotar por aqui vai limpando pelo meio e depois vai explotar quem ficou ali na linha 1 e é justamente isso que o tio vai fazer agora você vê aí é você vai ver o tempo que eu vou perder para mirar nesse standard b é mas consegui acertar o tiro e ainda assim a mira toda não fechou os inimigos poderiam ter os aliados poderiam ter matado mas eu ainda assim preferi esperar esperei apagar aqui e agora que o tio vai fazer tá vendo essa moita aqui é aqui que eu vou ficar um pouquinho porque não adianta muito você ir avançando com tudo aqui que eu ia morrer provavelmente e essa moita eu ainda consigo exportar bastante coisa só não espoto mais coisa que tem essa árvorezinha aí na frente mas você vê aí acabei de exportar quem e s32 então toda a assistência ali naquele s32 cara tem uma jagona na linha 1 então por aí você tira o que que vai acontecer com esse s32 que foi exportado olha aí eu vou ganhar toda essa assistência 1780 pontos de assistência e cara titio tá por aqui aí o que que eu vejo vejo o time avançando falei porra nem que eu morro eu vou acender pelo menos esse cara eu vou ganhar o esporte mas o borrasco é um tanque tem velocidade é um perfil bem baixinho então eu sabia que se eu chegasse ali até o morro eu ficaria vivo conseguiria explotar aí os inimigos bem tranquilo a fv terminou sendo explotado não vou ganhar essa assistência não sei quem me acendeu aí fica difícil porque tem muito tanque aqui atrás e agora aquela coisa aí ó todo mundo enterrado ali no buraco e titio quer só fazer o que quero só efetuar meus disparos e ainda aqui numa desgraçada dessa correndo o risco de tomar uma canha usada dessa e agora cara olha aí um tanquinho baixinho aquela coisa toda só ficou a strv vou exportar ela acendi ela e agora pelo menos a assistência de esporte eu vou ganhar e o que que eu faço eu vou dar mais damage não vou fazer o que vou mirar nessa track lindona dela vou efetuar essa trackzinha apesar que ela já terminou que se virou dei outro damagezinho e a partidinha vai chegando ao final aqui partida bem rápida lembrando a vocês aí pessoal que essa semana ainda eu devo estar postando mais dois vídeos de duas partidas bem interessantes para mostrar para vocês de um bom rasque vou ficando por aqui o resultado dessa partida tá nos comentários um grande abraço para vocês e até mais